Tá fechado aí, então? Uhum. Tá. Tu falou sobre cancelamentos e tal. Como é que... Eu imagino que de vez em quando eu dê vontade de dar um detox, assim, de rede social. Todo dia? Como é que é pra quem... Não só quem tem muitos seguidores e gente que acompanha, mas quem fazer isso afeta diretamente o teu trabalho, né? Como é que tu lida com isso? Cara, eu tive férias, eu acho que uma vez. Caramba. Eu tentei tirar agora, no começo do ano. Tinha essa bafafá de Big Brother, eu tava com a cabeça, assim, na lua. Eu tava maluca junto com essas... Todo mundo tava maluco e eu tava maluca junto. As pessoas falaram, ah, sei lá o quê. E eu tava maluca junto, eu falei, vou tirar cinco dias de férias com a minha família. Choveu todos os dias. Eu fui pra praia, choveu todos os dias, velho. A única férias que eu tive, assim, lá em muito tempo. Choveu todos os dias. Ah, que ótimo! Mas, hoje em dia, eu tento olhar mais, com mais cuidado pra isso. Eu preciso de um tempo. Agora, mais pra frente, eu vou tirar umas fériazinhas. Mas, assim, férias de criador de conteúdo é postar uma história de trabalho, né? Pra gente é, né? Ninguém assim quer de ganhar dinheiro. E aí, como fazer isso, né? Como ter férias, ter um momento de descanso, de detox, sem ferrar seu algoritmo? Não tem resposta certa. É muito pessoal. Eu sou maluca. Totalmente workaholic, viciado no trabalho. É isso. Então, eu gosto de preparar, assim, uma frente. Então, preparo os vídeos pra quando eu tiver nesse lugar de férias, eu não preciso fazer nada. Só postar. E postar já é difícil. Porque, às vezes, demora horas pra postar. Então, assim, tentar deixar tudo pronto. O máximo programado que der pra quando eu tivesse pouquíssimos tempos, a cada três anos, a cada uma lua... Como é que é? A lua roxa do unicórnio verde. Aí, nessa lua, a gente tira umas férias, mas eu gosto de deixar mais preparado, assim. Tive o carão de sair da internet uma semana e no máximo. Mas prejudica muito, gente. É muito difícil. É muito difícil. É um trabalho que é 24 horas por dia, todos os dias da semana, até o dia que você morrer. Fica ali, né? Mesmo que inconsciente, fica ali. Aí, nessas ocasiões, nessa única ocasião que você teve, você publicou e saiu correndo. Ah, publiquei, tchau. Exato. Mas você tem uma equipe pra fazer? Eu tenho. Eu tenho uma equipe que me ajuda muito. Mas, assim, não é... Não dá pra colocar... É meu Instagram, não é? Não dá pra eu virar e falar assim... Ai, posta aí. Entendeu? Ai, faz aí que eu vou... Escolha a legenda. Gente, eu não consigo. É muito pessoal, não tem como. Eu tenho que ter controle sobre as coisas. Eu tenho que ter controle sobre o que eu posto, sobre o que eu crio, sobre as ideias. Então, o planejamento todo é meu. Não tem uma agência por trás de mim que cria todas as ideias e me bota na frente de uma... Eu adoraria. Nossa, meu sonho é fazer a minha empresa funcionar tanto sozinha que eu vou chegar no dia... Ai, gente, o que a gente vai gravar? Seria mais fácil, né? Aí, sabe? Você chegando aqui no lugar e diz assim... Qual é a pauta de hoje? Qual é a pauta das stories de hoje? Tá, mas que signo que você é? Eu sou pisciana. Pisciana. Eu acho que tem um pouquinho aí dessa coisa do controlador, né? Ai, eu sou. O virginiano tem isso também. Eu fico... Na verdade, assim, ó. Se eu pudesse não precisar fazer rede social e só ficar lá nos livros, nos filmes, nas séries, era isso que eu ia fazer. E assim, eu também não tenho muita paciência pra esse negócio de... Eu gosto de fazer uns posts e aí eu fico pensando... Tá, mas isso é o que eu quero fazer. Mas isso é o que as pessoas querem ver? Porque eu sou muito perdida nisso, sabe? Eu preciso de ajuda profissional, mas... Se eu precisasse não utilizar isso pra vida e só ficar lá nos livros, fazendo umas paradinhas, assim, era muito melhor, né? Nossa, é muito doido. Porque não é pra todo mundo. As pessoas acham que é simples e fácil, mas não é pra todo mundo. É... Bem isso mesmo. É nessa... A gente fala que a profissão de acompanhante é tipo... Ah, todo mundo pode fazer, mas nem todo mundo consegue. E Instagram é a mesma coisa. Exato. E me lembrou um assunto de que as pessoas criticam muito o nosso trabalho. As pessoas criticam muita coisa, né? Mas o que eu aprendi na minha vida é... Se você tem algo pra falar sobre algo... Fale sobre algo e não sobre pessoas. Entendeu? Não dá pra você olhar pra uma pessoa que é criadora de conteúdo... Apontar o dedo e achar que todos os problemas da humanidade estão dentro daquela pessoa. Calma. Ou não dá pra você olhar pra uma pessoa que trabalha com conteúdo adulto ou como acompanhante e falar assim... Você é o motivo do feminismo dar certo. Eu já ouvi essa frase pra mim. Dora, nossa... O motivo do não ser feminista é porque eu te odeio de uma mulher. Eu já recebi isso na internet. E as pessoas, elas não param pra pensar que é um ser humano. Esse ser humano está dentro de uma sociedade. Então, se a gente vai falar aí da comercialização do corpo da mulher, a gente tem que falar sobre um assunto maior. Não é sobre uma mulher que faz algo. Não é sobre uma mulher que, por algum motivo da vida dela, gosto, influência... Tudo que a gente faz na vida é multifatorial. Entendeu? Tem várias pessoas que fazem o que fazem porque querem. Tem várias pessoas que fazem o que fazem porque tem necessidade. Tem gente que é funcionária público porque gosta. Tem gente que é funcionária público só porque precisa de dinheiro. A maioria. É, exato. Ninguém fala, ai, meu sonho é ser um funcionário público porque eu amo. É, exato. Mas tem gente que gosta... Eu não duvido de nada. Eu não duvido de nada. Eu acredito que tem gente que gosta de tudo na vida. Tudo. De ficar ali sentadinho fazendo precatório. Aqui, ó. Com a unha assim, ó. Eu acredito. Eu acredito que cada um gosta de uma coisa. E eu acho que a gente tem que respeitar esse amor das pessoas por coisas completamente estranhas. Às vezes a gente olha e fala assim, Nossa, que estranho aquilo, né? A pessoa gosta de... Como é que ela gosta? Tem gente que gosta de bater nas pessoas. Que absurdo. Que absurdo, né? Gente, tem gente que gosta de tudo. Eu acho importante a gente respeitar. Mas o lance do ódio também, quando traz para as pessoas, para o trabalho, o conteúdo adulto, basicamente, eu entendo as problemáticas. Eu acho importante discuti-las. Eu acho importante falar sobre a indústria pornográfica como algo completamente nocivo para as mulheres, completamente... E pode estimular muito violência contra as mulheres, violência sexual, moral, física. Tudo. Acho que tem toda uma problemática gigantesca de a gente olhar pessoas só como corpos. mas isso é a sociedade. Como o influenciador tem muitos privilégios. Então, assim, o influenciador tem muitos privilégios. A gente ganha um monte de coisa de graça. E é meio absurdo. Chega uma hora que você fala assim, chega umas coisas na sua casa que você fala assim, cara, eu... Todo mês eu saio com um carro inteiro, um Jeep, lotado até a boca de doação. Porque não tem o que fazer. As pessoas... Te mandam o meu endereço para você doar. Sim, eu faço. As amigas também vêm buscar em casa, assim. Mas não é... A culpa do capitalismo e do acúmulo de riquezas não é meu só. Entendeu? É de todo mundo. A gente tem que pensar no total. Então, olhar para você e falar você é culpada do feminismo não existir, que nem fizeram comigo, não ajuda nada. Não ajuda em porra nenhuma. Então, se você quer mudar alguma coisa, mude estruturas. e não aponte as pessoas como se fossem o culpado, sabe? Eu acho isso muito importante. Foi rapidinho, mas valeu a pena, né? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e seguir o Acompanhadas e o Fatal Model nas redes sociais. Música 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 Amém.